Muito bem, Happy. O resultado das lavagens de tromba da Happy e da Maxine deram negativo. Vamos, lindas. Vamos nessa, Perry. Mas o resultado da lavagem de tromba da Perry indicou que ela está com grau leve de tuberculose nos pulmões. Parece que a linhagem dela veio da Ásia originalmente. Essa doença bacteriana pode se esconder nos pulmões por anos. Então só agora se desenvolveu o bastante para nós detectarmos. Mas a elefanta não está mais lenta que o normal e nem está perdendo peso. Não está nos dando nenhuma indicação de que está doente. Então é um bom momento para podermos tratá-la. A tuberculose pode ser transmitida de animal para pessoa e também de pessoa para animal. O legal é que o público não entra em contato com elas, então não tem praticamente nenhuma chance de ficarem expostos. Mas realizamos exames de tuberculose nos tratadores, já que trabalham perto das elefantas. Eu tive que tirar a barba porque temos que usar máscaras e elas precisam ficar em contato com a pele. E quando se tem barba, o ar passa em volta da máscara e não por ela, o que não é muito seguro. A tuberculose em elefantes tem tratamento. Ela vai receber pelo menos três medicamentos diferentes por mais ou menos um ano. Vamos lá! Joe, joga um pouco de feno para a Rappi, por favor. Para trás, peraí. A gente está usando o dispositivo chamado dispositivo de retenção de elefantes, o DRE. Ele não machuca as elefantas, só deixa menos espaço para elas se movimentarem, assim os tratadores podem cuidar delas sem se machucar. A Pérez será tratada com medicamentos via retal para a doença dela. Ela não gosta muito de medicamentos orais, então é melhor fazer dessa forma. E ela absorve mais rapidamente também. Nós a treinamos para aceitar medicamentos por via retal, por uma ocasião assim, mas fazemos isso talvez uma vez por mês. Agora ela vai receber o medicamento via retal todos os dias. Pérez para trás, parada, bom. Um tratador a fica alimentando e se certificando de que ela está ali parada. E não usamos nada para restringir ou segurá-la. O tratador fica ali dando recompensas e a Pérez pode até decidir sair. Parada, Pérez. Um tratador coloca o rabo dela meio que de lado e ele pode sentir se ela está ficando tensa ou se está relaxada. E o terceiro, tratador especial entra e o outro cuida do resto. Manda ela vir para trás. Para trás, Pérez. Ela está cheia. Tudo bem. Só para constar, essas máscaras não adiantam nada. Vamos tentar tirar o máximo de fezes possível. O que tem mais ali? Na ponta dos dedos? É. Aí podemos dar o medicamento. Tudo bem. Ah, você foi muito bem. A Pérez está muito bem hoje. Muito bem. Nós nunca faremos isso sem confiança. É ótimo termos feito isso todos esses anos e chegado a esse ponto. Cuidado com o braço, tá? Certo. É muita confiança por parte das elefantas. Bom. Muito bem, garota. Estou muito orgulhoso do trabalho que o Jerry e os outros fizeram. E basta dar uma olhada para ver como esse programa evoluiu. Muito bem, Pérez. Tomo uma delícia especial para você. É muito mais seguro para os tratadores e muito melhor para as elefantas. Vai, Pérez. Correu tudo bem. Sim. Nós vamos fazer essa caixa maior para nós três podermos nos sentar nela. Sim, eu acho que isso vai ajudar. E temos que fazer ela mais alta para a Michelle. É. Vai ser um processo bem intensivo. Nós vamos passar muito tempo com a Pérez para ter certeza de que ela ficará saudável durante todo o tratamento. Felizmente, a tuberculose em elefantes tem tratamento.